Música Ah pois, então vamos documentar o casamento do Dom Duarte com Isabel de Herédia Que foi em 1900 e não sei quantos Em 1995 E foi muito bonito, foi realmente muito bonito Mas só que estava fora da época porque nós estamos na República E foi aqui em Boa